Com muita alegria estou aqui em Alvorada, apoiando a alegria e a luta aqui do professor Cleito e do professor Marcelo, defendendo uma biblioteca que não fecha, uma biblioteca da Escola Juliana. E essa causa, que é uma causa nossa, é um direito dos meninos e meninas de todo o Rio Grande do Sul. Essa causa das mais nobres e viemos aqui falar com o prefeito, com o vice-prefeito, sobre o tema exigindo a preservação da biblioteca do Calendec, que além do que é mostrando o compromisso da escola com a cultura. Isso aí, Sofia. A gente tem uma escola, uma das bibliotecas mais bem estruturadas do município, e a gente recebeu a notícia no final desse ano letivo de que o prefeito Apolo vai fechar o espaço da nossa biblioteca para colocar lá uma sala de aula. A gente vem, através de entregar aqui para eles um abaixo-assinado, com mais de 700 assinaturas de toda a comunidade escolar, pedindo para que não feche aquele espaço, que é extremamente qualificado e de incentivo à leitura para a nossa comunidade lá da Escola Juliana do Nascimento. Então a gente veio aqui entregar esse abaixo-assinado, o professor Marcelo também é professor lá da escola, pedimos a ajuda da Sofia Cabedon porque ela tem uma luta muito linda em prol do direito à educação brasileira, e também do direito às bibliotecas. A gente não pode retroceder de jeito nenhum. A gente pede também o apoio de vocês e acredito que o prefeito agora sensibilizado vai reverter essa decisão e a gente vai manter a nossa biblioteca aberta em 2024.